Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês, na verdade respondendo uma pergunta de um aluno, de um cliente, que é sobre como usar a internet para aumentar as vendas ou o seu faturamento para quem trabalha com curso, seja escola de curso, seja um profissional que dá curso online, seja uma escola de inglês, tá? Então assim, eu separei quatro formas aqui para você entender na prática e aplicar no seu negócio. Então assim, eu tenho que entender o seguinte, quando a gente trabalha com cursos, eu já trabalho há quase cinco anos com cursos, nós temos que entender que existe aquela parte do curso que precisa ser dada presencialmente, seja pessoalmente ou via internet, mas é aquilo, é você e a pessoa, né? E existe todo aquele restante que é o pós-venda ou suporte, que tu pode fazer isso tudo pela internet de uma maneira incrível. Então a primeira forma para você usar a internet para aumentar o seu resultado, seja faturamento ou renda em si, é você interagir. Por quê? Um curso perfeito é um curso que se atualiza a todo momento, é exatamente isso. Independente se o seu curso é maravilhoso, a todo momento ele pode se atualizar, sabe por quê? Porque a cada nova turma, você tem um novo perfil de aluno, uma nova história de aluno, e esse aluno pode ter uma dúvida que ninguém tenha tido ainda, e isso pode agregar muito para o teu curso. Então imagina que você dá um curso presencial, tá? Como eu tenho uma escola na área da barbearia, e nessa escola a gente ensina como ser barbeiro. Sinceramente, ensinar a cortar cabelo pela internet é um pouquinho difícil. Não é que é impossível, mas acho que de 100 alunos, uns 30 só aprenderiam. Porque aqueles que são sinestésicos, eles não conseguiriam. Então, o que a gente faz? A gente usa a internet para se aproximar do aluno. Então nós temos um grupo, que nesse grupo tem vídeo-aulas, aulas extras, aulas gravadas nas turmas atuais, que a gente manda para todos ver, aulas que são fechadas, tirando dúvidas, ou seja, perguntas respondidas, ou seja, todo mundo vai mandando dúvida, ele, ah, eu queria saber isso, queria saber aquilo, queria saber aquele outro. A gente faz um vídeo e coloca lá no grupo, tá? Então, interação, a primeira forma é você interagir com as pessoas. Até porque, quanto mais próximo você ficar do seu cliente, melhor, né? Mais chance ele tem de comprar de você. Senão ele pode acabar comprando de outro. Então, interação é a primeira forma de aumentar o seu rendimento. A segunda é fazer o upsell, que é o aumento no produto que você vendeu. Então você foi lá e você vendeu um curso, sei lá, formação básica de inglês, formação básica de barbeiro, formação básica de auxiliar administrativo. E aí você tem um outro curso, que é um curso menor, que você só vende para quem já é aluno seu. Então isso pode ser um curso online, vamos ver. Para quem é barbeiro, por exemplo, poderia ser um curso sobre visagismo. Para quem é inglês, poderia ser um curso sobre, sei lá, alguma coisa em inglês específica, entendeu? Ah, como identificar de onde veio, de onde a pessoa que está falando inglês é, para você saber se é nórdico, se é isso, se é britânico e tal. Ou até mesmo um curso de espanhol, né? Ou um curso de, sei lá, de alguma outra língua. Então o que você faz? Você deu o seu curso e você colocou o seu aluno em algum grupo. Pode ser um grupo de e-mail, pode ser um fórum, pode ser um WhatsApp, o que você quiser. E lá dentro você faz a venda. Gente, então como vocês sabem, só para quem é aluno nós temos disponível esse curso. É um curso online, de 3 horas, 4 horas, 5 horas, e ele custa R$50. Só que esse curso, ele foi gerado, na verdade, para responder dúvidas daqueles alunos que fizeram o curso. Por exemplo, como a gente falou, você fez o curso de auxiliar administrativo e você vai ter um curso online de marketing digital. Então é um curso que você poderia dar de graça para aqueles alunos do auxiliar administrativo. Talvez até você dê para as novas turmas. Mas para esse pessoal que já está, esse pessoal mais antigo, você pode vender. Olha, o curso está sendo vendido a R$50, a R$100, a R$200. Ele paga, cessa lá, tudo automático, tudo sem custo, e ele já sai estudando. Então essa é uma das formas. A outra forma é você fazer tipo venda casada. Não venda casada exatamente, mas aquilo no momento que a pessoa está cursando, ela pode ainda comprar um outro curso com menor valor. E essa divulgação você faz dentro por esse grupo. Ou seja, você faz uma venda interna para aquele público que já é seu. A terceira, e muito importante, é o aprendizado. Porque quando você deixa um grupo de pessoas com o mesmo objetivo se interagirem, se comunicarem, você vai notando que eles vão criando conhecimento. Então, por exemplo, na área de cabelo, na área da barbearia, que é a área que eu tenho bastante experiência, a pessoa se formou e ele está lá fazendo, cortando o cabelo dele lá e está no grupo. E aí quando vê, começa alguém a ter dúvidas sobre como montar sua barbearia. Gente, você sabe onde eu compro cadeira? Gente, você sabe onde eu compro escova? Você sabe onde eu compro produto? Você sabe algum fornecedor? Nisso pode surgir o que para você? Cara, já sei. Eu vou aproximar do meu negócio os fornecedores, os revendedores de cadeira e tudo mais, e vou fazer uma oferta do produto deles ali dentro. Quem comprar ali, eu ganho uma comissão de 10%. Você aumentou seu faturamento somente com o aprendizado que o seu próprio grupo gerou. Ou, por exemplo, você viu que você pode montar um curso. Como montar a sua barbearia? Como montar a sua pequena empresa? Como montar o seu currículo? E aí você vende isso por R$30, R$50, R$100, R$1.000 para aquelas pessoas que estão ali dentro e, na verdade, é a partir do conhecimento que eles mesmos geraram. Então, isso é fundamental. Sem falar que você pode ajustar o seu curso. Na próxima turma, você pode colocar aquele novo conhecimento que foi gerado dúvida lá dentro, que as pessoas mesmo vão responder. Então, a dica número 3 é aumentar o aprendizado e fazer um novo produto a partir disso. E a dica número 4, que eu acho que é a mais interessante para todo mundo, pelo menos é a que dá resultado mais rápido, é o quê? É você utilizar a internet para fazer venda recorrente. O que é venda recorrente? Venda recorrente é quando a pessoa paga todo mês. Então, por exemplo, imagina que todo o curso seu, você tem um momento de dúvidas. As pessoas perguntam, como é que eu faço aquilo mesmo? Como é que eu faço aquele outro? E você vai lá na hora de responder para ela e você grava um vídeo. Se você gravar um vídeo bacana, um vídeo... Hoje em dia, qualquer celular faz isso. Você pode pegar esses vídeos ligados na área... Vou fechar a janela aqui. Esses vídeos ligados na área X e você pegar e vender isso para as pessoas. Para você pegar, por exemplo, eu tenho cinco vídeos ligados a como montar uma campanha de e-mail marketing. E aí você pode fazer um curso onde a pessoa vai pagar R$29,90 por mês para acessar o conteúdo de e-mail marketing. Ou você pode pegar e ir na área da barberia, por exemplo, e gravar aulas na área de desenho, como desenhar no cabelo. E você pega esse conteúdo de 5, 10, 20 aulas e você vai liberando semanalmente dentro da plataforma. Essas são as vendas recorrentes que você coloca lá, a pessoa assina, paga R$29,90 por mês, ou R$39,00, ou R$49,00. Ele recebe aquele conteúdo. Então, assim, essas são formas básicas que você pode colocar no seu negócio. Eu, como coach, tenho todas elas. A nossa escola de barbeiro hoje utiliza como aprendizado. E eu já ajudei muitos outros negócios a fazer a mesma coisa. Então, recapitulando, a primeira é a interação, interagir com as pessoas para poder fazer novas ofertas de vendas e aproximar eles. A segunda é o upsell, que é vender um segundo produto para aquelas pessoas que já compraram o produto. A terceira é a partir do aprendizado gerado no grupo, você criar novos produtos, você aproximar as pessoas, você fazer venda de parceiro e ganhar comissão. E a quarta forma é fazer venda recorrente, que é aquele plano de assinatura. Então, essas são dicas básicas, se você aplicar no seu negócio, tenho certeza que vai dar certo. Se você quiser um acompanhamento para fazer isso, se você quiser entender todo esse processo para replicar, eu posso te ensinar uma vez e você faz para todos os outros produtos que você tiver. Aqui embaixo vai ter um linkzinho no meu ato, me chama que a gente marca uma conversa para entender exatamente o que você precisa, seja online ou presencial, que a gente consegue aplicar isso aí no seu negócio e aumentar o seu vatoramento, tá? Sempre que isso é aplicável, assim, três meses você já vai estar com tudo funcionando, tudo rodando, ganhando dinheiro, e já vai ter pago o programa de coach, ó, fácil, 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 tá bom? Então, aqui embaixo tem um linkzinho, é só clicar que a gente conversa, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até mais!